Chefe lá, eu ensino agora um delicioso pudim de caju. Já comeu? Não? Eu também não. Deve ser bom, hein? Não, não. Bom demais. Bom demais. Bom demais. Caju é essa fruta esquecida, aqui, né? É, aqui, é. No Nordeste, consome demais o caju. Se faz um refrigerante muito famoso no Pernambuco, em vários lugares, na verdade, no Nordeste, cajuína, que é uma delícia. Castanha de caju, que é muito, pra mim, a castanha mais gostosa que tem. Verdade. É muito bom, Biane. Fora o suco, né, de caju. Eu já comi caju grelhado, já comi, é... Já comi moqueiro de caju. Tarcísio. Tarcísio. Ó, Tarcísio. Eu já comi caju de suco, Tarcísio. É verdade. Esse lelo maravilhoso. É verdade. É que eu sou um cara muito rodado, entendeu? Já, pô, faz mais de 20 anos. É um cara experiente, né, Tarcísio? É, experiente. Eu até choro, cara. Você sabe que tem um chefe de cozinha chamado Beto Pimentel, em Salvador, que ele faz uma moqueca de frutas. Que é incrível, 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 incrível. Que é muito gostoso mesmo. E aí ele já manda acompanhar lá, manga grelhada, caju grelhado, tudo da horta dele ali, tudo do fundo do restaurante. Coisa mais linda, Beto. Um grande abraço pro Beto Pimentel, meu parceirão. Gente boa demais. Chefe, vou fazer o seguinte? Vou passar os ingredientes? Manda, Biane. Para fazer o nosso pudim de caju, 500 gramas ou uma caixinha, mais meia caixinha de leite condensado, três gemas, um ovo, uma polpa de caju, 100 ml ou meia xícara de leite e caramelo. Para fazer o caramelo, que o chefe está fazendo, 240 gramas ou uma xícara de açúcar e 120 ml ou meia xícara de água. Facinho, né? Fátil. Pudim é pudim, não muda, muda uma coisinha ou outra aqui, mas a maneira é o barro. Pudim é pudim, hambúrguer, hambúrguer. Pudim, hambúrguer, hambúrguer e vice-versa, né? E a maneira de fazer, o pudim é sempre a mesma, a técnica é sempre a mesma, né? É a mesma. Então não tem tanta diferença assim. Eu particularmente não gosto de tostar a minha assadeira no fogo e queimar o açúcar ali, porque eu acho que estraga a assadeira. Então eu gosto de fazer o caramelo, porque esse caramelo eu consigo guardar também, consigo colocar um pouco em cima depois do meu pudim de caju, do meu pudim de leite, aí fica ao seu critério. Isso dá para guardar por muito tempo. É, né, chefe? Porque é açúcar, né? É açúcar e água, então não estraga, só não confunda com óleo. É. Você bota às vezes num potinho badapia, e aí você vai fritar a batata, você joga lá, né? Então você toma cuidado. Não vai estar dando certo. Não confunda com óleo, tá bom? E para fazer o caramelo, Ab, é muito fácil, ó. Açúcar sem água, tá? Isso também é importante. Ah, mas outro dia uma pessoa me perguntou, mas caramelo não tem que ter água porque açucara... Não, o que é açucara é com a água, na verdade, né? O que é açucar é com a água. Quando a gente faz um caramelo com água, se você não tem tanta experiência, é importante você colocar a água junto e deixar ir cozinhando aos poucos. Mas se você já tem a manha aqui, a prática, como eu sempre faço, você consegue fazer direto sem problema nenhum. E normalmente a gente faz um caramelo com água para dar ponto, por exemplo, em merengue, que a gente faz aquele ponto de fio, né? E a gente consegue controlar melhor com a água, tá? Neste caso aqui, para o fundinho do pudim, não precisa colocar água. A água vai entrar só depois. Então o ideal aqui, ó, é a gente derreter esse açúcar. Eu já iniciei, né? Porque demora um pouquinho o processo. E pode ir mexendo sem parar. Vai quebrando assim o açúcar, tá vendo? Os pedacinhos de açúcar para poder derreter por igual. Muito cuidado, muito cuidado mesmo, na hora que você estiver fazendo isso aqui, ó, para não espirrar açúcar em você, porque açúcar queima... Que queima! Dá bolha na mão! Dá bolha, cacau queima, olha... Cacau não, o caramelo queima demais, o açúcar ferve e olha, dá bolha mesmo, machuca de verdade. Aí, Abel, já chegou no ponto, vou até abaixar o fogo aqui rapidinho. Tipo Sandra Rosa Madalena, o sangue ferve por você ali. Ferve total. Um abraço para a Cidney Magal aí, ó, que acompanha a gente quase todos os dias. Ah, quase todos os dias. Demorou para ele vir aqui. Demorou, hein, Cidney, não. Comparece aí, papai, assistir o filme dele esses dias aí, muito bom. Aí, Biane, ó, chegou no ponto que a gente queria. Tá. Essa corzinha de Guaraná. Aí eu venho, ó, devagarzinho. Atenção, atenção. Sem parar de mexer. A sua mão, essa mão aqui, ó, vendo essa mão aqui que tá na colher? Essa mão aqui, ó. Essa mão é que vai queimar. Então você tome bastante cuidado. Pega na pontinha da sua colher, de preferência uma colher grande, e vai colocando água assim, mexendo, ó. E vai que vai. Esse vapor aqui, menina, que é o que pega. É. Esse vapor vai queimar. Não pode deixar uma gotinha cair na sua testa, nem na sua mão. Não pode, porque esse vapor queima. Você imagina, a gente tá falando aqui de uma temperatura altíssima. Quase 200 graus aqui, né? Que o açúcar chega fervendo desse jeito. Esse vapor é a mesma coisa. Vai queimar você, então tome cuidado. Olha que beleza. Tá pronto o nosso caramelo. Olha que maravilha. Olha que maravilha. Que coisa linda. Pronto, ó. Que é o meu caramelo. Que é o meu caramelo. O caramelo é incrível. Olha só. Não tem um coreano que faz assim? Hoje eu vou ensinar você. Ele é maravilhoso. Arthur, o nome dele. Bonito ele, viu? Ele fala assim, vamos fazer hoje uma pudim de caju. Um pudim de caju. Ele faz isso. É isso. Eu vou fazer um dia desses. Hoje eu vou ensinar você a fazer um TT para criança. Vem comigo. Boa. Boa. 150 ml de água. E vai fazendo. Você joga. Aí qualquer coisa eu posso ser sua assistente. Daí eu vou jogando leite assim em cima. Ele é legal. É legal. Ele é moscada. Ó, acabou. O caramelo tá pronto, a Biane. Facinho de fazer. Não tem mais segredo. Isso aqui agora você vai deixar esfriando de boa. Vai fechar num pote depois de frio. E vai guardar isso aí por muito tempo. Lembrando, escreve tá? Caramelo. É. Porque senão você pode confundir que é hora. Tá líquido? Não. Tá líquido. Tá líquido porque tá quente. Tá quente, né? Depois que ele esfria ele fica mais cremosinho, tá bom? Então fica de boa, tranquilo que vai dar tudo certo. Eu já tenho um friozinho aqui. Ó. Aí eu. É ele que eu vou jogar no fundinho da nossa assadeira. Beleza? Boa, chefe. Eu tenho umas assadeirinhas aqui tão bonitinhas, menina. Olha só que eu consegui comprar numa loja aqui perto aqui. Eu gostei. Bonitinho, né? É quase uma porção individual. E vou te falar, dá pra você vender nessa forminha. Na própria forma. É. Porque a forma não é cara. É muito legal. Muita gente faz isso. Vende já direto com a assadeira. Porque você desenforma na sua casa e fica bem bonito. E você ainda ganha uma assadeirinha. Ainda ganha uma assadeirinha. Muito legal, viu? Aí, ó. Fiz aqui. Eu gosto de untar também. Mesmo colocando o caramelo, eu gosto de untar. Boa. Vai colocando ele no caramelo, pá. Bem tranquilo. Pode até colocar ele quente depois. Isso aqui. Porque como a gente tá falando de uma forminha de alumínio, vai bater quente aqui e ele vai esfriar. Tá. Mas o ideal é que você jogue a preparação do pudim quando estiver frio. Não coloque quando o caramelo estiver quente, tá? E, ó. Certinho. Seis porções. Pronto. Já tá feito aqui, então, a nossa base do pudim, como todo pudim. Agora, Ab, vamos fazer o pudim em si. Que é um pudim delicioso. Muito, muito gostoso mesmo. E fácil de fazer. Primeiro, ó. Leite condensado. No nosso liquidificador. Vamos bater tudo aqui, ó. Caprichar, tirar tudo aqui. Pronto. Olha, Biane. Gemas. Que ele fica muito mais cremosinho. Ó, gemas. Tá aqui. Pronto. Um ovo. Tá na mão. Um joião. Polpa de caju. Eu tô usando a polpa congelada mesmo. Não precisa usar da fruta, se você não tiver facilidade de encontrar. Eu achei in natura. E eu vou mostrar pra vocês o que eu fiz depois, tá? Com o caju in natura, pra dar um ar mais gostoso. Mas eu, pra fazer o pudim, eu usei o congeladinho. Congeladinho. Que você encontra no Brasil inteiro, tá? Não se preocupa, não. Vai descongelar e vai colocar aqui, ó. A polpa de caju. Pronto. E um bocadinho de leite. Pronto. Essa é a base do nosso pudim de caju. Boa. Vamos bater e deixar bem batidinho. Certo? Certo. Bora lá. Ficou assim, Bianca. Aí a gente vem agora. Ó o aroma. O cheirão. Ó o aroma de caju. Ó. Caju é uma fruta muito forte. É forte, né? Muito boa. Então você vê que é só um pouquinho. Sem graminha só de polpa, que senão... Senão vai ficar muito caju. Vai pegar caju. Aí, ó. Vamos derramar nas forminhas agora. Sempre no centro, ó. Ah, uma coisa interessante. Nunca nas laterais aqui. Sempre no meinho, ó. Pra espalhar bem. Tá vendo, ó? Ó. Boa. Sempre aqui, ó. Ele vai por igual. Vai por igual. Exatamente. Faz assim. Será que eu fiquei sabendo, chefe? Não. Que essa receita aí, hoje, ela vai passear. Vai passear. Uhum. Vai pra longe. Não, pertinho aqui. É do ladinho. É, é do ladinho. Quer dizer, pra gente é do ladinho, mas ela vai pro Nordeste. Vai pro Nordeste. Você acredita? Porque aqui tem também. Aqui tem Nordeste, Brasil. É, eu ouço. Hoje, terça-feira, a partir das sete e meia da noite. Então, essa receita vai estar lá. E aqui tem Nordeste para a Franca e a Guerra experimentar junto com os convidados. Exatamente. E hoje tem circulador de fulor. Muito legal essa banda, hein? Eles são maravilhosos. Muito legal mesmo, viu? Faz o seguinte, quando você estiver assistindo o programa, manda mensagem. Ela fala assim, eu vi esse pudim lá no Santa Receita. No Santa Receita. E eu quero um pedaço. Ele vai mandar aí pra você. Sabe aonde você vai comentar? No Instagram da TV Aparecida. Perfeito. Arroba TV Aparecida. É isso aí. É isso. Aqui tem Nordeste, sete e meia da noite. Eu sinto que vai ser muito legal hoje, porque essa banda é incrível. Eu conheço. Certo, Piane? Certo. Agora? Fechou. É isso. Espalhei bonitão aqui e vamos colocar pra assar. Sempre em banho-maria. Beleza? Pudim sempre em banho-maria. Agora eu vou pro nosso segredinho. Já fiz aqui, já contei algumas vezes, mas você tá assistindo pela primeira vez esse programa. Vai entendendo o que eu tô falando agora. Exatamente. Aí, ó, vamos pegar um papel alumínio. E, ó, eu vou tirar um, depois eu ponho de volta, tá? Pra facilitar ali a hora que eu vou colocar a água. Ah, tá. A gente vai fechar aqui, ó, bem fechadinho a nossa assadeira. E eu vou deixar aqui aberto, por enquanto, tá? E assim. Certo? Certo. Por quê? Se eu pego a água fria, isso é muito importante quando a gente vai fazer um pudim. Se eu pego a água fria, coloco aqui e levo pra assar, vai demorar demais esse processo. Até a água esquentar? Até a água esquentar, pelo menos uns 40 minutos. Então, o que que eu faço? Eu tenho aqui no meu fogão, uma água já está fervendo, ela ferveu, está bem quente. E aí sim, através dessa água, que eu já vou colocar na assadeira e levar pra assar. Mas, eu não faço isso aqui. Porque se eu pego essa água quente e coloco aqui, ó, toda a minha assadeira vai esquentar, vai queimar minha mão. Você vai ficar equilibrando. E vai cair, vai se machucar. Então, você vai pegar a sua assadeira sem água, vai pôr aqui, ó, no forno. No forno. No forno, tá? Bem, bem andreência, o forno. No forno. E vai derramar aqui, ó, viu? Toda a sua água fervendo. O ideal é que fique mais ou menos até a metade da sua forminha, não mais do que isso. Aí que beleza, ó, não queimou ninguém, tá, tá, tranquilão. Tudo certo. Aí você assa de novo. Aí você volta aquele que a gente tirou, pra cá, cobre e leva isso aqui pra assar 160, 170 graus, aproximadamente uma hora. Simples assim, Biane. Tranquilão. Tranquilo. Aí, o que que eu fiz? Como eu falei que eu achei um caju in natura, eu fiz um doce de caju. Delicioso, fácil de fazer. Eu vou colocar nas redes sociais, eu não coloquei, mas eu vou pedir pro pessoal colocar. É facinho essa receita de fazer, caju in natura, você vai furar ele, vai cozinhar com açúcar, nesse mesmo caramelo e vai ficar incrível, porque é muito gostoso, tá? Fica bom demais. Então, eu vou fazer o quê? Eu vou montar dois pratinhos pra gente. Certo, Biane? Certo. Ó, já tenho aqui, vamos colocar um aqui, um aqui. O ideal é você desenformar ele morno, não quente, tá? Morno, tá bom? Esse é o ideal. Mas como eu tirei da geladeira agora, eu vou usar um maçariquinho aqui só pra derreter um pouco do açúcar. Boa. E aí você vai fazer isso aqui, ó. Se você tiver um maçarico ou se não, desenforma ele morno de boinha e depois você leva pra geladeira. Isso aqui, ó, vai só derreter o açúcar que tá segurando um pouco, ó. Quer dizer, assim espero, né? Vai dar certo. Já foi, ó. Vamos ver. Vamos ver se foi. E aí eu faço isso aqui, ó. Pudim já é bom, né? Já. Você adora pudim, né, Ana? Eu adoro pudim, acho que é a sobremesa que eu mais gosto. Ah, eu também gosto, né? Pudim e quindim. Não, bem feitinho. É. Pronto, acho que foi. Vamos ver. Tá até fazendo barulhinho. Pra não queimar a mãozinha. É, melhor, amiguinho. É. Ó. Ó que belezinha. Tem o que, o que? Bom, né? E fica muito legal ele assim, sabe, individual. Ó. Ui. Tá quente. Tá quente? Pronto. Ó. Foi. Que bonitão. E além disso, Biane, ó, pra ficar mais gotosinha ainda, vou botar um pedacinho de caju, ó. Olha que chique. Né? Um docinho de caju. Mais uma caldinha. E aí tá feito. Gostou, hein? Esse é seu que tá mais bonito. Arrasou! Bora ver. Vamos. Como ficou. Olha o cheirão. Olha o cheirão. Bom demais. Só um pedacinho. Pequenininho. Hum. Não é que ele fica com um gole de caju mesmo? Nossa, que delícia. Nossa, que delícia. Muito bom, hein? Muito bom. Muito, muito bom. Adorei. Vai arrasar lá no programa. Vai mesmo. Vou provar o docinho de caju. Hum. Provar. O caju é tão bom. Pena que não é tão comum aqui, né? É. Ele é difícil, sabe? Porque ele é muito perecível. Estraga muito rápido. Nossa. Ele é muito... Ele é muito sensível. Não dura muito. Uhum. Nossa, tá maravilhoso. Ó. 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 Ó.